O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor Do que vir do meu canal Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou dançar Diz também para o meu amor É só voltar O beija-flor O que faz o beija-flor Ter lentejas com a dona Quando eu penso em você Meu desejo é navegar O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Ter mais prata que o meu amor O que faz o mel da tua flor O que faz o beija-flor Ser mais doce ao paladar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre estou Envolto e sou Diz também para o meu amor É só voltar Beijo-flor Beijo-flor Quando riscas o céu És mais doce que o mel Que tiras da flor Mais do que viver Só te importa voar Beijo-flor Beijo-flor O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz pro meu amor Vai e diz pro meu amor O que vem do meu final O que vem do meu final Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão só Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar É só voltar É só voltar É só voltar É só voltar